Vamos falar de Bruce. Boa noite, é mais ou menos. Boa tarde, é estranho. Chegavas que eu era mais alto. Fazia de ti um homem mais alto. As minhas ideias são... Pronto, muito bem, estamos aqui para falar de Bruce com o Sr. Pedro Abrinhosa. A ideia deste programa é a primeira vez que fazemos isto neste formato. É um programa que eu tenho no YouTube, onde entrevisto uma série de músicos e gente ligada à música, de uma forma ou de outra, sobre blues. O desafio lançado ao Pedro era ele falar sobre o seu blues e depois achámos que seria interessante poder ter-vos aqui a fazermos companhia. E depois achámos que era interessante poder-vos ter-vos aqui a fazer companhia. E se calhar também era fixe fazermos alguma música. E temos o Pedro trouxe o Cláudio e o Bruno para tocarmos juntos aqui alguma coisa. Vamos ver ainda o quê. Quem é o Pedro Abrinhosa? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, Buda, e obrigado por estarem aqui. Por terem vindo da praia. Por estarem aqui. Essa pergunta, não sei se tem uma resposta. Nós somos todos polimórficos, quer dizer, somos todos muitas coisas. E depois, dependendo da nossa atividade profissional, aquilo que nós fazemos, sobretudo quando temos uma área pública, em que somos visíveis ao público, nós tentamos reforçar essa nossa... que essa imagem seja consistente com aquilo que é feito. Ou seja, que não haja uma discrepância entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Portanto, eu sou, obviamente, muitas pessoas dentro de uma pessoa, como somos todos, felizmente. Sou um homem de dúvidas. Muito menos do que certezas. Acho que certezas não tenho nenhumas, e cada vez menos. Gosto da profundidade. Não concebo a vida sem essa matéria impalpável da profundidade. Ao contrário daquilo que, cada vez mais, nós temos tendido a ser nos últimos, digamos, 40, 50 anos. Cada vez nos estamos a tornar numa sociedade mais superficial, e hoje em dia, cada vez mais com as questões digitais. É tudo muito rápido e dura tudo muito pouco. E eu acho que a Yartes, que é aquilo que eu faço, tem essa dimensão, digamos, quase religiosa, de podermos aceder através de um veículo, para quem é religioso, através da religião, através da fé, para quem, como eu, não é religioso, mas pratica uma atividade altamente espiritual, que é a música, é talvez das coisas a que eu dou mais importância. De resto, sou, para me definir, assim, gosto da descrição, embora possa não parecer, acho que sou tímido, sou muito tímido. Eu estou no palco, e o palco é um sítio onde... onde eu consigo, de alguma maneira, ultrapassar-me a mim próprio, através das músicas. As músicas são sempre alter-egos de nós próprios. E, portanto, são histórias, são pessoas que nos representam, se quiser, são histórias que nos representam. É mais fácil estar no palco, um bocadinho como no teatro shakespeariano, em que, se calhar, é mais fácil ao ator estar com uma máscara no palco, no bom sentido, no sentido em que está a encarnar uma diferente atitude, do que ser o homem banal que eu sou no dia-a-dia. Quer dizer, eu sou uma pessoa absolutamente banal, tenho uma vida frugalíssima, absolutamente normal. Almoço... Exatamente. Essas coisas todas, metes os dedos no nariz de vez em quando. Exatamente. Não em público. Ou pelo menos tentas. Não, mas sabes que essa dimensão da normalidade é uma coisa que me fascina, que é... Agora, com esta coisa do síndrome kardashianos, não é? Quer dizer, que simboliza tudo, em que as pessoas se tornaram numa aparência, não é? Nós somos uma aparência, cada vez mais somos uma aparência global, em que se imita um padrão, no caso, eu dei esse exemplo porque foi o que me surgiu, no caso das kardashianos, é um caso típico da ausência de conteúdo. É um negócio de imagem e as pessoas que aderem àquele negócio de imagem estão a fazer parte de um todo em que perderam a sua individualidade e estão a tentar imitar aquelas personagens a comprar o mesmo make-up, a fazer os mesmos passos, a usar a mesma roupa, a mesma roupa interior, a mesma postura física, etc. e tornaram-se, há uma certa tendência geracional a que as pessoas se uniformizem, aquilo que se chama globalização. E este é só um exemplo do que é a globalização. Temos a globalização cultural, aquela que é dada pelas tendências, por exemplo, alguns livros que são... as pessoas acham que é obrigatório ler porque ao seu lado também leram, e depois temos aberrações que se geram aí, no caso da literatura, que são de uma globalização tal, estéril, tal forma estéril. Podia citar, por exemplo, Paulo Coelho, ou enfim, nomes que a mim dizem muito pouco, pela sua ausência, Nicolas Sparks, etc. Coisas que me dizem muito pouco pela ausência de lá estar de profundidade. Mas esta é a tendência. E a tendência é... E a música acha que está assim também? A música também está assim. Não é uma exceção. Não se chamamos da música, mas está assim. Nem tudo o que tem o formato de livro é literatura. Uma lista telefónica não é literatura, tem o formato de livro. E há muitos livros, eu diria que a grande parte dos livros que estão nas prateleiras dos, por exemplo, dos aeroportos, não são literatura. Tem palavras, mas não são literatura. Porque a literatura é uma dimensão muito mais profunda do que apenas juntar palavras com verbos, substantivos, adjetivos, predicados, etc. A literatura é muito mais. A literatura é um conceito filosófico de juntar as palavras. Com uma função, digamos, etérea. E a função da música também é essa. E, portanto, quando nós falamos de música enquanto atividade artística intrínseca da humanidade, falamos de uma coisa muito profunda, que pode ser a música da tragédia grega de há 2.500 anos atrás, como pode ser uma peça do Mahler, como pode ser uma canção do Dylan, como pode ser uma canção do Zeca ou do Sérgio, ou são muitos os... ou do Palma. São todas, se reparar, o que há de comum a isso tudo é a profundidade. A profundidade, a busca de qualquer coisa. E, portanto, as aparências, aquilo que fica por cima disso tudo, a aparência, não é? O verniz, tem constituído na música também, como nessas várias áreas da moda, da literatura, da política, nesta hegemonização em que todos somos iguais uns aos outros, a música não é uma exceção. E a música tem tido... tem tido e tem. E se calhar a música até foi premonitora disso, com uma certa pop plástico, uma pop em que contam mais os abdominais que se tem do que propriamente a música que se faz. E é por isso que as carreiras também são curtas, são cada vez mais curtas, não é? Porque se investe numa fachada que está forçada a falir, mais tarde ou mais cedo. Mesmo grandes investidoras nessa área, como a Madonna, que é uma pessoa que eu respeito, mas não gosto muito da música que faz, não gosto exatamente por isso, por ausência de profundidade e por ser um bocadinho, digamos, um produto demasiado produto. Nós todos somos produto, atenção. Mas acho que aquilo é demasiado produto. No caso da Madonna, esse investimento numa, digamos, numa unicélula de produto, de imagem, com bailarinas e com fogos de artifício, etc., é uma coisa que está destinada a ser ultrapassada por mais bailarinas e mais fogos de artifício, etc., portanto, elas todas competem umas com as outras, mas não competem no universo da música. É outra coisa. É o universo do entretenimento, não é? E cada vez mais o entretenimento está a dominar estes universos que eu acabei de referir, nomeadamente o da política. A política passou a ser um espetáculo, passou a ser o que é que se parece e não o que é que se é. Felizmente temos em Portugal exemplos bons de pessoas que exercem os cargos públicos de uma forma séria e responsável e neste momento eu creio que temos um governo que cumpre essa função, apesar dos grandes erros que tem feito e felizmente que os fargos não seriam inumanos, mas tem conseguido compensar, de alguma forma, a matéria humana, e o Presidente da República também é a matéria humana, em desprimor de outras primazias. Evidentemente que tudo isto é discutível, mas é esta dimensão de populismo que ainda não chegou a Portugal, que agora acabou de chegar, por exemplo, às eleições agora na República Checa, na Hungria, nos Estados Unidos, obviamente, nem comento, e portanto é esse avassalamento do entretenimento para todas as áreas. O entretenimento entrou na literatura, já a referimos, entrou na moda, já a referimos, e descaracterizou, entrou no cinema, entrou na televisão, quer dizer, eu julgava que na televisão era difícil de ser mais baixo, em termos de padrão e de qualidade, mas pelos vistos é sempre possível, nós, eu já acho que o Zé Maria, do primeiro Big Brother, é um grande intelectual, comparado com isto que se está a passar agora. Aconteceu-me isso outro dia com um... Eu lembro-me quando a Bandeva apareceu, que eu achava miserável. Abaixo, o meu costumo dizer, as pessoas costumam dizer, a minha mãe diz sempre que eu sou muito radical, se calhar. Não é a mãe? A minha mãe não. Ah, está aqui, pronto. E outro dia eu ouvi Bandeva e pensei, fô, isto era brutal, comparado com o que está agora. Isto era inacreditável. Havia músicos, instrumentos, e tocava. E isto não era a pergunta que eu tinha para ti a seguir, mas se calhar encadeámos bem o que é para ti o blues, então, já que falamos de conteúdo e de... Pois, quer dizer, todos nós temos essa fase radical em que isto é tudo uma merda, e depois vimos a constatar que não é. Eu tinha a mesma opinião, por exemplo, eu sei, eu próprio me autoflagelo do afastamento que tinha, por exemplo, em relação aos Queen. Porque achava aos Queen muito azeiteiros, que é uma palavra que nós temos no Porto, que não sei se vocês têm aqui. Também temos. Também tenho. E achava aquilo horrível. Mas se... Mas na realidade é uma música extraordinária e eles eram, de facto... O tempo deles a... O tempo, sim. Deu para perceber que afinal não. Mas isso resulta muito. Quer dizer, que é... Souberam juntar o entretenimento, o Bruce Springsteen é outro, por exemplo. O Springsteen durante uns tempos era uma figura que não me era muito simpática, talvez por aquelas t-shirts caveadas, cortadas, arrancadas, sabe? De camionista. Exatamente. E a canção Bonnie da USA. Mas o Springsteen é de uma dimensão artística, talvez um dos grandes bluesmen da atualidade. Sim. Não sendo o do blues clássico, é um bluesman. Exatamente. Mas é sobre isso que nós vamos falar a seguir. Exatamente. E os Queen também, o Freddie Mercury, toda a banda britânicos, com aquela postura e aquelas roupas exageradíssimas dos anos 80, mas de facto, os concertos são notáveis, a capacidade de execução técnica é incrível, os músicos são muito bons, e a música, enfim, algumas eu continuo a ter algumas reticências, não é propriamente o meu estilo, mas de facto tenho que reconhecer a imensa capacidade artística do grupo. Em relação ao blues, o que é para mim o blues? Enfim, o blues, no seguimento disto tudo, é o oposto. Se nós de um lado temos temos esta superficialidade da permanência do Instagram em que tiramos fotografias das unhas dos pés e do pequeno almoço e julgamos que a humanidade vai ligar àquilo. Olha eu na praia. Puma, fotografia de pé. Olha a minha panqueca de pequeno almoço. Puma, fotografia de pequeno almoço. São estes conteúdos que vamos deixar à humanidade. O que é que vai dizer o futuro desta população, que no ano de 2017 tirava fotografias às verrugas. Sempre que abro o Facebook vejo alguém, um desgraçado, que está no hospital com uma pulseira e a dizer estou no hospital. À procura de piedade. Pronto. Mas é um... E logo todos a dizer gosto, 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 gosto. Mas gosto de quê? Agora já tens carinho a chorar, já tens carinho a irritar. Já tens carinho a chorar. Porque antes só podias pôr gosto ou nada. Estás no hospital, gosto. Ou despreze. E o blues é ao contrário. Porque o blues é uma... O blues é a dor... Para já. O blues, esta expressão blues, é uma expressão idiosincrática do americano, do inglês da América. To be bluesy. To have the blues. Quer dizer, estar triste. E o blues é um tipo de música que surge na sequência da escravatura. E, portanto, é uma música... Não há nada mais humano do que o sofrimento. É uma música que espelha o sofrimento. Espelha a dor. Espelha a morte. Espelha, se calhar, também a esperança e o desejo de estar num sítio melhor do que estar num campo de algodão a retirar as folhas do algodão e ficar com as mãos ensanguentadas e saber que se vai ser chicoteado à noite. O blues vem daí. Não há nada que esteja mais nos antípodos do que estivemos a dizer do que isto. É a música mais humana por excelência. Curiosamente, o blues, ou não, curiosamente ou não, o blues, que é uma canção crua, crua, feita com voz e pouco mais do que uma tábua de lavar a roupa. que é o que vem a dar a tarola, a tarola da bateria que faz o segundo e o quarto tempo. Isto era dado pela tábua de lavar. Sabias? Eu gosto de orde. Porque eles não tinham tarolas nem baterias nos campos de algodão, ó Bruno. Acho. Vamos só experimentar aqui um bocadinho. Um blues... Dá-me aí um sin natural. É um sin natural. I was born one morning, when the sun made shine I pick up my shovel, I walk to the moon Load sixteen tons of an Ammonite coal And the sky by sand, I heard bless your soul Yeah load sixteen tons of me And number nine old, I'm figuring out Peter, don't you call me, cause I can't go I hold my soul to the gun-burnish too I was born one morning, it was drizzling in the rain Fighting in trouble, I married in the rain Raising a cane, kick on a hot mammal line Gun the hot tin wound, but maybe out of the line You load sixteen tons, what do you get And number nine cold, deeper in death Saint Peter, don't you call me, cause I can't go I hold my soul to the gun-burnish too I was born one morning, when the sun did shine I pick up my shovel, I walk to the moon You load sixteen tons of an Ammonite coal And the sky by sand, the hell bless your soul But if you see me coming better, step to the side Cause all men didn't, and all men died One fist of wine, where the others are still You load sixteen tons of an Ammonite coal You load sixteen tons of an Ammonite coal And the hell bless your soul You see me coming better, step to the side Cause all men didn't, and all men died And all men died Sixteen tons of an Ammonite coal Sixteen tons of an Ammonite coal Sixteen tons of an Ammonite coal Este blues, este é um espiritual, que depois foi gravado nos anos 30 por um senhor chamado Ernie Tennessee Ford, um dos grandes cantores de blues e de espirituais, e o blues, algumas das canções de blues que vieram das plantações, tornaram-se standard, standard quer dizer canções que são a referência para toda a gente, que toda a gente faz, canções que têm o correspondente na nossa cultura aqui na Europa e aqui em Portugal, nós começamos a ter canções populares, por exemplo, o fado tem isso, há os fados tradicionais que mudam de letra, mas os cantores todos fazem os mesmos fados, exatamente, a forma é a mesma, a estrutura é a mesma, e o blues tem isso, é uma canção muito humana, muito despida, como acabamos de ver, e que depois dá origem, estamos a falar de 1860 e tal, 1870, 1870, por volta da guerra civil americana, quando o blues sai das plantações e começa a invadir as ruas e os bares, e os barcos também de New Orleans, dando ali Tennessee, Nashville, começou a derivar em vários estilos, porque está na raiz, por exemplo, do country americano, misturado com a canção europeia, que entretanto tinha chegado aos Estados Unidos, portanto, o blues chega via cultura afro, portanto, chega via cultura afro, a cultura negra, mas simultaneamente da Europa chegam também os perdidos. Inclusive os instrumentos, não é? E os instrumentos, claro. O blues é feito com esses instrumentos. É feito com a coisa mais simples possível. Tirando a voz, que é o base dos bases, não é? E o blues misturado com a canção europeia que chega nos barcos também, com os irlandeses, sobretudo com os irlandeses, com os europeus, mas sobretudo com os irlandeses, com os ingleses, obviamente, mas os irlandeses, como tu sabes, dentro do Reino Unido, e não só, hoje em dia, a Irlanda está dividida em dois, portanto, a Irlanda é dos países mais musicais da Europa, quer dizer, faz-se música em todo lado, e a canção irlandesa tem uma estrutura muito típica, tem umas melodias muito específicas. Mas esta que acabaste de cantar quase que podia ser um celta, né? É que, pois, é que há uma, exatamente essa mistura entre esses dois universos, que acaba por dar, eu não diria esta, esta por ser menor e por ser neste contexto, eu acho que eventualmente tem mais, há uma grande tradição na Europa do Madrigal. E o Madrigal é uma canção da Renascença, que vai buscar ao classicismo, digamos, à grande canção clássica, arcaica da Grécia, na qual a Renascença se vai ancorar, toda a Renascença vai buscar as suas referências à Grécia, nomeadamente na arquitetura, a música, na literatura, e o Madrigal é uma canção de alaúde, alaúde e voz. E o alaúde e voz, que se canta na Europa toda, sobretudo no sul da Europa, na Provença, no sul de França, na Itália, em Espanha e em Portugal, esse Madrigal renascentista é esse Madrigal, que obviamente influencia e muito a canção irlandesa, o Madrigal das canções de amor, das canções de Londinis, por exemplo, durante a Idade Média e a Renascença, é esse Madrigal também que está na origem deste cruzamento. Portanto, a canção norte-americana, que nós chamamos hoje em dia rock, está alicerçada nestes dois pilares, no pilar afro do blues e do espiritual, e no pilar europeu da estrutura da canção e da narrativa da história, porque os Madrigalistas eram contadores de histórias, os Madrigalistas contavam histórias, os trovadores contavam histórias das tragédias que tinham visto nas aldeias anteriores, portanto andavam de terra em terra a contar isso. E é um bocadinho essa migração que dá a canção americana do Woody Guthrie, do Bob Dylan, que já aqui referimos, é essa coisa de andar com uma guitarra às costas, e dos grandes bluesmen, como o Sam Lightning Hopkins, o Johnny Hooker, que são o Muddy Waters, que são realmente, são histórias. Esta, por exemplo, é uma história de um trabalhador que trabalha numa mina de carvão e que conta as suas desgraças, chama-se Sixteen Tones. Só para, não sei, podemos fazer o... Eu levo-me já agora o teu top 5 de blues, quais são as tuas 5 canções? Bom, esta seria seguramente uma delas. Eu não iria mesmo à raiz... Do teu blues? Sim, sim, qualquer disco do Johnny Hooker, é realmente muito bom, qualquer disco de Johnny Hooker, Muddy Waters, eu diria os meus autores favoritos, mas, por exemplo, os Stones, os Rolling Stones a fazer, a fazer o Wild Horses, por exemplo, é uma canção que é uma clara citação ao blues menor, não é? A Patti Smith, portanto, há uma... Eu estou a falar dessa aliteração, dessa transformação de blues. Uma segunda vaga. Uma segunda vaga. O terceiro. O terceiro ou o quarto. Se calhar, exato. Em que o blues toma conta, não é? O Prince, por exemplo, com o Papa Rain, Papa Rain é um blues, e, portanto, é nesse universo que o blues existe. O blues está para a música popular, como nos grandes chefes está o peito de frango, quer dizer, não se pode fazer um prato, qualquer prato de frango que os chefes façam, por mais invenções e cominhos e rabanetes e salsa que ponham, tem que ter o peito de frango, ou não, ou o lombo de espadar, ou qualquer coisa, mas isso tem que lá estar. E, portanto, é, digamos, o blues é a proteína da música. É a proteína. Sem isso, a música é uma coisa muito estéreo, é um bocadinho vegano. Eu não posso mais, o Socorro, consideras isso... São, 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 são. Para mim são blues. São blues, são, são. Podemos ver o Não Posso Mais. Lembra-te dessa música? Claro. Ok? Tanto faz, pá. Pode ser, Não Posso Mais, só um bocadinho. Só para vermos a... Tum, 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 tum. Não é? Tenho que tocar connosco. Estava a curtir, estava a desdivinho. Fá, 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 fá. Fá? Ah, esperei que o Bruno vai fazer aqui um pequeno truco. Senhoras e senhores, convosco, baixa a guitarra. Bruno Macedo. Aplausos A fonte do meu desejo Minha heroína, meu ensejo Barco no touro à deriva Sem vento, sem guarida Nem félix para lançar Eu sou Herói de banda desenhada Errol Flynn de capa e espada Tido tudo, não dou nada Ninguém me vai agarrar Há quando o tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te dizer Não posso mais Viver assim Olhar para ti Sente-te perto de mim Não posso mais Viver tentado Pensar em ti Sente-te sempre ao meu lado Tu és A minha Louca fantasia Noites brancas de magia És prosa de poeta Na cauda de um cometa Tango dançado ao luar Eu sou O que mais te podes crer Sou Paulo Sou Paulo, sou Adonis Soltão entre sultães Serreinha nem mulher Há quando o tempo isto está para acontecer Mais dia Mais dia, menos dia Até que te dizer Não posso mais Viver assim Olhar para ti Sente-te perto de mim Não posso mais Viver tentado Pensar em ti Canto de sempre ao meu lado 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 E te dizes És doido, vã rir do faz de mim a tua puta Como é Vamos para casa experimentar o Kama Sutra Eu sou A sombra do teu destino Sou beijo Sou beijo louco e repentino Todo aquilo que eu Há muito te quero dar E há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te dizer Não posso mais Viver assim Olhar para ti Sente-te perto de mim Não posso mais Viver tentado Pensar em ti Canto de sempre ao meu lado Não posso mais Viver assim Olhar para ti Sente-te perto de mim Não posso mais Viver tentado Pensar em ti Canto de sempre ao meu lado Está a place Sente-te perto de mim Frequente Dance-te monte I'm alex-tex And I'm-T wasn't the best Cause you never know where the ass was I got fast Sex got wild Soon I was four-ing dog O Cheeto Qual foi o teu primeiro contacto com o blues? Foi exatamente através dos discos dos meus irmãos E os meus irmãos eram mais velhos que eu Tens a benção de irmãos mais velhos, não é? Exato Diz a mesma coisa todos os dias Mas é verdade É realmente uma É uma estrada que se vai abrindo à nossa frente E que nos vai ajudando a descobrir O que nós vamos fazendo por nós próprios Mas com a benção deles, como dizes bem o termo Ou como dizes tu a ele E lembro-me que em minha casa havia realmente muita música Da parte dos meus pais havia muita música clássica E não só Curiosamente Curiosamente Os meus pais, que são Dois personagens de fim da burguesia do Porto Brancos, obviamente Tinham discos da Mahalia Jackson Que era uma coisa absolutamente inacreditável E a Mahalia Jackson quem é? É uma cantora gospel Uma senhora que pesa 200 quilos Infelizmente já falecida Creio que nos anos 60 E portanto, naquela altura Ter discos de uma cantora de soul Nem sequer é soul É pior do que isso É pior no bom sentido É realmente a grande dimensão da canção gospel E eu ouvia muito isso Ouvia Sviatoslav Richter a tocar Beethoven E Chopin Mas misturado com Não havia podcast na altura Portanto, um gajo tirava o disco Punha o disco E nós é que escolhíamos as coisas E esse, digamos, esse ecleticismo em minha casa Foi muito importante Porque tanto punha uma sonata de Beethoven Como a seguir punha Mahalia Jackson Ou o Zeca Afonso Que nós também ouvíamos Ainda na clandestinidade Eu não tinha grande noção Da dimensão política daquilo O Fausto também E os meus irmãos Claro, ouviam a grande música negra E o rock da altura Que se ouvia Eu lembro de ouvir Robert Cray De ouvir B.B. King Albert King E portanto, aquilo entrava De uma forma natural Muddy Waters Uma vez mais E portanto O blues era assim uma O blues está Se quiseres Quando nós temos uma Se eu encher este jarro De pedras O jarro fica cheio Até a um certo ponto Certo? Curiosamente não está cheio Se eu introduzir areia Que se vai infiltrar nos espaços O jarro está cheio Certo? Ainda não Porque ainda há espaços Se eu introduzir água Agora sim vai ficar cheio E portanto O blues é esse cimento Entre a água e a areia Que está no rock É essa coisa que está lá Em testícia Está lá no meio Por exemplo, esta canção Que acabamos de fazer Eu não posso mais Está encrustada de blues O blues está realmente lá dentro Não só na estrutura Mas não é uma forma Mas não é óbvio Não é óbvio Não é óbvio Não é óbvio Tudo do blues Cabe ali em cima Não é óbvio E quando é óbvio É óbvio que é mau Portanto Tudo aquilo que é óbvio É uma cópia Nós estamos às costas Daqueles que nos precederam Nós não inventamos nada E eu sempre disse isso Nas entrevistas Frisei essa coisa Nós não inventamos nada Nós somos o somatório Daquilo que nos marcou Ao qual nós juntamos Algo de nós Portanto a minha música Não passa disso Eu ouvi tudo isso É isso tudo misturado Metido no jarro Sacudido Com a minha própria personalidade A minha história pessoal E com a tua proporção Exatamente E portanto Essa entrada do blues Na minha vida Deu-se de uma forma Muito natural Mas também Acompanhado Com alguma cultura Um bocado mais Académica Também se quiseres Há uma mistura Das duas coisas Na minha música Felizmente E eu acho que Por exemplo Do Muddy Waters Havia uma canção Que era O Chico Chimene Como é que se chamava? O Chico Chimene Eu não sei bem a letra Mas posso Quer experimentar Fazer isso Qual é o tom? Não faço ideia Jobim Exato Faz de um tom Mais civilizado Sol não é tom de ninguém Sol não é tom É só pegar guitarristas Lá Não faço ideia Os outros estão todos Fora das bolinhas É muito difícil Eu não sei o que Eu sou um homem Eu sou um homem M-A-N Spell M-A-N Like a voodoo child I'm a man Spell M-A-N Spell M-A-N Like a voodoo man M-A-N M-A-N Like a voodoo M-A-N 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 Puta a spell on me, puta a spell on me Puta a spell on me Glorious days, hallelujah Glorious days, hallelujah Beat, I'm a man A spell on me entire Like a hoodoo Like a hoodoo man Once I've had to say to love me I said, ow, well you gotta love me all I understand Thank you Obrigado Para memória futura Para memória futura este foi One man misturado com tantos outros blues Que é isso que é o blues na realidade, não é? Aliás, o facto destas estruturas do blues Eu com o Cláudio já tinha tocado Mas com o Bruno nunca tinha tocado Já nos tínhamos trocado Mas no tocado não Mas o facto de haver esta estrutura Que é mais ou menos que tem uma linguagem Que se a conheceres consegues tocá-la Permite que estejamos aqui os quatro a fazer alguma coisa Que nenhum de nós sabe por onde é que vai Nem por onde é que vem Ou de onde é que vem sabemos Mas não sabemos por onde é que vai E conseguimos ter aqui uma É se calhar um dos encantos grandes do blues É que permite tal como o jazz Músicos que nunca se viram Tocarem juntos como Respeitando regras, não é? Exato, há bocado eu estava a fazer esse regresso Ao passado do blues Da origem a... Sim, o blues da origem ao rock Mas simultaneamente também dá origem ao jazz O jazz e o rock tem uma raiz comum chamada blues E... E essa raiz comum faz com que realmente Como dizes aí bem Os músicos possam encontrar É curioso que os músicos de jazz E alguns músicos de rock, enfim Quando se juntam A primeira coisa que dizem É, não é verdade O que é que vamos tocar? Ah, sim Um blues Um blues Sempre um blues Porquê? Porque é a maneira O blues Provavelmente Este público já está muito educado Acerca disso Mas o blues é uma estrutura Muito definida De doze compassos São doze compassos Chegado ao fim do décimo segundo compasso No décimo terceiro Repetiu Já estamos a fazer um ciclo É um ciclo E portanto Estes doze compassos São organizados de maneiras diferentes São sempre organizados De maneiras diferentes Há centenas Milhares de tipos de blues diferentes Com harmonias diferentes Todos em tons diferentes Etc Dentro destes doze compassos Há uma regra Que é A tónica A Cláudia Dás-me aí Por exemplo Dó 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 sétimo E agora vai ao quarto grau E agora vai através da tónica Quinto grau, quarto grau e tónica Quinto grau de Quinto grau, quinto grau de Quinto grau de Primeiro, quinto grau de Quarto, quinto grau de Primeiro grau E agora vai dar uma voltinha Isto, esta voltinha Quinto grau Pega lá no baixo, dá-me aí o baixo Yeah Tu queres dar uma ajuda ali? Toca lá tu, toca lá tu Vai ao quarto grau agora Quarto grau Quarto grau, Fá Vai ao primeiro grau outra vez Primeiro grau Primeiro grau Dó Agora vai ao quinto grau Sol Vai ao quarto grau Fá E vai outra vez a Dó Dó E agora dá a voltinha Primeiro grau Um compasso Dois compasso Três compasso Quarto compasso E no quinto compasso vai para o quarto grau Quinto compasso Sexto compasso Está no quarto grau Sétimo compasso vai ao Dó Oitavo compasso vai ao Dó Nono compasso vai ao Sol Décimo compasso vai ao Fá Compasso aí Dois, três Vai ao Dó Décimo primeiro Décimo segundo Só Quarto grau Quarto grau I have the blues I have the blues If you seem to worry baby It's you Yeah I have the blues I have the blues I have the blues Aquilo que chamamos a subdominante A escala tem sete graus Tem sete notas Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si A oitava já repete É por isso que se chama uma oitava O primeiro grau é tónica O segundo chama-se sobretónica O terceiro não sei como é que se chama Já não me lembro O quarto Subdominante E o quinto é dominante Ninguém usa, o terceiro ninguém usa Só o primeiro, o quarto e o quinto Por acaso usa O primeiro usa para algumas coisas Usa para algumas coisas E quando vai ao quinto grau Que é dominante Faz um efeito de Vou pedir ao claro Agora muda de tom Agora faz em Pode ser em Fá Isto é tónica agora Fá O quarto grau é Simó Vamos a Fá outra vez Quando vamos à dominante agora Que é Dó Esta dominante Ora suspenda aí Pedatónica Exato Conceito E agora quando vai à dominante Quinto grau Agora Agora Este quinto grau Ora Existe aí no quinto grau Este quinto grau Pede sempre uma resolução É aqui Que o pastor faz Aleluia brothers Aleluia não Tónica 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto